Olha só, César, de agora, né, até o dia 8 de fevereiro, o assunto é carnaval. Destinos para aproveitar a folga ou descansar. É, por enquanto, arrumar as malas fica em segundo plano, porque muita gente quer mesmo é cuidar do corpo para ficar com tudo em forma para os dias de folia. Adriana faz procedimentos estéticos há alguns anos. No momento, a preocupação é combater a celulite. Que é o laser, ele faz localizado, eu estou fazendo glúteo e coxas, que é a minha intenção. O que ele faz? Ele ajuda na celulite. Eu já fiz outras vezes e tem, assim, um resultado bacana, eu gosto muito. Mas Adriana diz que não tem milagre. Por isso, junto com o tratamento, cuida da alimentação e faz exercícios físicos. Quer estar em forma o ano todo e também no carnaval. Quando eu for agora no carnaval, eu vou num lugar de água, não é praia, mas eu quero estar com um biquíni de corpo bonito. É o meu desejo, sim. Nesta clínica de estética, o movimento de clientes aumenta não só por causa do carnaval, mas por causa do verão. A dermatologista explica que as pessoas estão procurando os tratamentos com antecedência. O brasileiro mudou muito a maneira de pensar. Ele já está fazendo vários planejamentos na sua própria vida. E eles já começam a tratar para o verão desde setembro, outubro, novembro, dezembro. Eles não estão deixando para a última hora. Segundo a médica, os serviços mais procurados são os relacionados à redução de medidas e depilação a laser. Você faz praticamente sem dor e você pode estar bronzeada ou não. A busca pelo corpo perfeito também faz aumentar o movimento nas escolas de estética. Nesta aqui, a drenagem linfática é um dos cursos mais procurados. Jussara é massoterapeuta e está terminando o curso de drenagem linfática. O objetivo é ampliar os serviços oferecidos aos clientes. Eu já trabalho numa clínica e aperfeiçoar a drenagem que está em procura também lá na clínica. Há também muita gente interessada nos cuidados com a pele. Tanto face, corpo, os pés, que vão ser bastante castigados durante a época do carnaval, né? É importante que as pessoas procurem esse tratamento com as esteticistas. E tem ainda os produtos que são lançados no mercado como mousse e georredutores. O dono da loja diz que a tecnologia nos cosméticos tem evoluído. Mas alerta que antes do uso, é preciso orientação de especialistas. Primeiro é procurar um esteticista formado, ou com curso livre, ou com curso técnico, ou tecnólogo, né? Ou o próprio dermatologista. Então, se procurando a esteticista, você está em boas mãos para que ela possa indicar um bom produto. Mas tudo tem que ser uma coisa multidisciplinar, com alimentação balanceada, atividade física e tratamentos estéticos. Então, quando a gente entra na hora de uma coisa multidisciplina, você está em boas mãos para a gente ter uma coisa multidisciplina. E aí, eu vou me dizer, eu vou me dizer, eu vou te pedir, eu vou te pedir, eu vou te pedir, eu vou te pedir.